Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades e notícias super interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar da atualização dessa semana É o seguinte, até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, eles não publicaram nada a respeito do horário e o dia do update dessa semana, ok? Ou seja, é muito possível que vai acontecer apenas na quarta-feira Mas de qualquer forma, fiquem ligados aí no Twitter do Fortnite, porque quem sabe hoje mais tarde eles colocam alguma coisa a respeito do update lá no Twitter deles, ok? Mas enfim, todo mundo sabe que nessa semana não será uma atualização de conteúdo Ou seja, com certeza vai ser uma atualização muito importante com várias coisas sendo colocadas dentro dos arquivos E uma parada super importante também é a respeito das mudanças no mapa Vocês estão ligados que nessa semana tem dois Rift Beacons no mapa Um lá no centro do Lago Congelado e outro no centro do Paraíso das Palmeiras E hoje de manhã, esses dois Rift Beacons já foram ativados Então, manos, será que em breve, de fato, vai ter o retorno do Bosque Gorduroso? E o retorno do Lamassau Nebuloso? Enfim, nada confirmado, mesmo assim, a galera tá muito aí na expectativa E já que eu tô aqui no assunto aqui do Bosque Gorduroso Olha aí só que interessante Todo mundo sabe que lá no Lago Congelado Você consegue acessar aquele antigo mercadinho do Bosque através do telhado, tá ligado? Você quebra o teto, você entra no mercadinho e tudo mais Só que, claro, ele não está completo, vou dizer assim Porque algumas partes dele estão totalmente congeladas E vocês sabem que esse local foi adicionado no mapa na sétima temporada E desde então, ninguém conseguiu pegar aquele baú que estava dentro do gelo, tá ligado? Aquele baú atrás da parede, ele não tá lá pra você pegar É só uma trollagem por parte da Epic Games Mas, recentemente, eles fizeram uma atualização no jogo Onde quando você quebra o chão de um baú Ou o chão de uma caixa de munição Eles dropam os itens de qualquer maneira, tá ligado? Ou seja, você não perde os itens do baú E por conta disso, um usuário do Hedge descobriu Que quando você quebra o chão daquele baú congelado Que é uma trollagem da Epic Você consegue pegar os itens dele Isso mesmo, olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, ele conseguiu pegar o mini escudo que dropou do baú Os outros itens foram mais pra parte do gelo Ou seja, ele não conseguiu pegar Mesmo assim, é uma dica que eu achei interessante Porque essa trollagem tá no jogo desde a sétima temporada Então tem essa maneira agora pra você burlar Essa trollagem, vou dizer assim Mas é claro, como acabei de falar O lago congelado provavelmente vai mudar bastante Ainda nessa semana Por isso, é uma dica, né? Por tempo limitado, vou dizer assim Então deixe embaixo nos comentários Se você tá ansioso na atualização dessa semana Com certeza, muitas mudanças vão acontecer no mapa Eu quero saber aí as teorias de vocês E bom, rapaziada Outro assunto que eu separei nesse vídeo É a respeito dos desafios Boas-vindas à Pandora Hoje é o último dia para você resolver os desafios, tá? Onde você consegue certas recompensas grátis Ainda só conta por isso Se você não completou e você quer algum item grátis Fique sabendo que você tem pouco tempo Para estar resolvendo eles E já que eu toquei no assunto de Pandora Todo mundo sabe que quando lançou essa parada no mapa Lançou no jogo também O novo pacote do Psicopata Que na verdade É uma parceira com o jogo Borderlands 3 Pois bem Hoje eles colocaram uma promoção Para quem for comprar esse jogo Olhem só Lá na loja da Epic Games Quando você for comprar o jogo Aparece a seguinte mensagem Inclui o pacotão Psicopata do Fortnite Borderlands 3 Inclui o pacotão Psicopata do Fortnite grátis Até o dia 31 de dezembro de 2020 O pacote contém o traje Bandido Psicopata O mascote Clap Trap E o Masha Serras do Psicopata Compre qualquer versão do Borderlands 3 abaixo E faça o login no Fortnite Para receber o pacote Ou seja Se você comprar o jogo Aí pela loja da Epic Você vai conseguir o pacote de graça na sua conta Vale lembrar que o pacote Custa 2 mil V-Bucks na loja Ou seja É um pacote bem carinho até Por isso Se você já estava afim De comprar o jogo Borderlands 3 Fique sabendo que agora Você consegue itens gratuitos no Fortnite Mas é claro O jogo não é barato Ou seja Não vale a pena você comprar o jogo Somente pelo pacote Mas se você já quer comprar o jogo Vale muito a pena Afinal Você ganha itens gratuitos no Fortnite também E é gratuito Entre aspas Porque você compra o jogo Muita gente tem essa discussão Que é a mesma coisa Salve o Mundo Quando o pessoal compra o Salve o Mundo Consegue muitos itens de graça Entre aspas No Battle Royale E mesmo assim Acho que essa promoção vale muito a pena Caso você já queira comprar o jogo Borderlands 3 Fica a dica aí E rapaziada Já que eu toquei no assunto de pacote Olhem só que interessante Todo mundo sabe que na última semana Eu comentei sobre o pacote Das lendas sombrias O pacote já tinha sido vazado Somente dentro do jogo Que no caso Inclui 3 skins A skin do Coringa Na versão sombria A skin da Cavaleira Ruber Na versão sombria E a versão sombria do Jonesy também E além disso Tem duas mochilas O escudo sombrio E o cubo Kevin E também a picareta sombria Que eu achei muito bacana Pois bem Hoje de manhã Parece que os Likers vazaram Por completo Os itens dentro dos arquivos Como eu disse Eles tinham sido apenas vazados Dentro do jogo Mas agora Foram encontrados Dentro dos arquivos Ou seja Isso indica Que os itens Provavelmente O pacote no geral Será lançado Muito em breve No jogo Eles já estão comentando Que o pacote Será lançado Nas próximas 48 horas Ok Por isso é claro Se tiver alguma outra novidade A respeito De um lançamento oficial Eu vou trazer aqui no canal Para vocês De qualquer forma Se você gostou dos itens Fique ligado Porque o pacote Provavelmente será lançado Ainda nessa semana Só que um detalhe Bem interessante É que pelo jeito A picareta sombria Não fará parte do pacote Tá Ela será vendida Separadamente Na loja De itens Do jogo Então se você Comprar o pacote Você ganhará Apenas as 3 skins E as 2 mochilas E a picareta Será vendida Na loja Separadamente Mas é claro Apenas um vazamento Nada confirmado Por enquanto Agora trocando um pouco De assunto Eu quero falar Sobre o modo Por tempo limitado O chão é lava Quando esse modo Foi lançado no jogo Ele fez bastante sucesso Muita gente gostou Só que é claro Apenas o modo Por tempo limitado Pois bem Recentemente Esse modo voltou No jogo Só que é o seguinte Todo mundo sabe Que nesse modo Material é muito importante Porque a lava Começa a subir no mapa E a lava Dá bastante dano Ou seja Você precisa construir Pois bem O modo voltou Agora nessa temporada E todo mundo sabe Que lá em Cidade Torta Você não consegue Construir Pois bem Agora que o modo voltou A galera está notando Que a cidade Mesmo assim Nesse modo Você não consegue Construir dentro dela Ou seja Uma parada muito bizonha Então se você joga Bastante esse modo Tome cuidado Porque se você Passa perto da Cidade Torta Você não vai conseguir Construir Ou seja Você com certeza Vai morrer Mas é claro O membro da época Que já visualizou Esse post no Reddit E já respondeu Falando que esse bug Será surgido Super em breve Ok Mesmo assim Fica o aviso Aqui para vocês E outra parada Que eu achei bem interessante Falar nesse vídeo É uma dica super útil Para você resolver Um desafio muito fácil Que foi lançado Na semana passada Quinta-feira lançou Os desafios Da semana 6 Correto E um dos desafios É para você causar Dano a oponentes Afetados pela granada Buggy Que no caso É a granada de dança É um desafio Que parece ser bem simples Mas muita gente Está com dificuldade Porque pensem comigo Você não encontra Muitas granadas de dança Por partida Tá ligado E quando você encontra Não é tão fácil Assim você estar ao oponente Afinal Ele pode construir Pode correr para o lado Não é tão fácil Acertar o inimigo E por conta disso A galera Está com dificuldade Resolver o desafio Mas olha só essa dica Esse vídeo foi publicado No Reddit Em que o cara mostra Que a granada Pode ser usada Nos zumbis Lá de via do varejo E você consegue Resolver o desafio De uma forma Muito mais fácil Olha só esse vídeo aí Como deu para ver Os zumbis contam Para resolver o desafio Ou seja Você consegue completar Muito mais fácil Com essa dica aqui Só que claro Provavelmente Isso passou despercebido Pela Epic Games Então tem sim Uma possibilidade De eles corrigirem Esse bug Já na próxima atualização Então se você Não completou o desafio ainda Eu recomendo Que você faça ele agora Ainda que o bug Está no jogo Afinal Você consegue Completar de uma forma Muito mais fácil Aí usando Os monstros do cubo Lá em via do varejo E por fim O último assunto Que eu separei Nesse vídeo É a respeito Do campeonato Do Fortnite Champions Series Que no caso É o campeonato Oficial do jogo Nessa temporada X É o campeonato Do modo trios Que acontece Todo final de semana E nesse último Final de semana Agora sábado e domingo Aconteceu a semana 4 E olhem só As primeiras colocações Aqui do servidor brasileiro A primeira colocação Ficou com o trio Dos jogadores Avelar Snow E Tecno Viking Parabéns para o trio brasileiro Eles somaram 161 pontos Uma ótima apontação Teve até uma bela diferença Para o segundo colocado Ou seja Parabéns para eles Já garantiram a vaga Nessas finais do torneio No final dessa temporada Mas é claro Ainda tem muitas semanas A serem disputadas Ou seja Muitos trios Ainda podem garantir A vaga Sinais Do Fortnite Champions Series Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nossos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você está ansioso Para a atualização Dessa semana Com certeza Muitas coisas Vão chegar no jogo E a principal Eu acho Que são as mudanças No mapa Afinal tem o Rift Beacon No lago congelado E também lá no Paraíso das Palmeiras Ou seja Deixe nos comentários A sua opinião A respeito dessas futuras Mudanças no mapa aí E se você gostou do vídeo Deixa o like maroto Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para o amigo seu Que adora saber das novidades E também para o amigo seu Que já estava afim De comprar o jogo Borderlands 3 Para ele ficar sabendo Que tem uma promoção Que você consegue Aí de graça no Fortnite O Pocatão de itens É bem bacana também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Seu Fui 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 Fui